Sobre o Banco do Brasil, que de maneira irresponsável vem agindo dessa forma, mas não só na cidade de Conceição de Acuíbe, como várias outras cidades. E agora eles também estão indigindo uma lei, que é a lei do capacete, para que ninguém tenha acesso às agências bancárias usando o capacete. Tudo bem, vamos criar, vou solicitar o jurídico destacado para preparar o projeto. A gente vai assinar, vai aprovar, não só para os bancos, mas para as casas lotéricas e as casas comerciais. Agora eu lhe pergunto, ele exige isso e quem vai fiscalizar? Porque a insegurança do povo e dos clientes vai continuar da mesma maneira. Mas eles estão exigindo para que o banco possa voltar a funcionar, que depende dessa lei também. Não é só o Conselho. Então, nós vamos de forma. Mais rápida que puder, o júri ele vai elaborar esse projeto, para que a gente traga para essa mesa, para aprovar, para ver se conseguimos resolver essa situação contra o Brasil. Apresentei duas indicações, onde solicito a pavimentação da rua Maior do Santos, que fica ao lado da Fortinho, e a implantação do Rio de Janeiro, na entrada principal da cidade, junto com a passarela, porque o fluxo de gente hoje é muito grande naquela localidade, mas uma passarela no contorno que vai ao bom sucesso, Amparo e o Teró, e no contorno também do Picado. Estou fazendo essa indicação, e solicitando os aviadores, que o projeto que existe do DENIT, eu não sei com o interesse de quem foi elaborado esse projeto, a entrada principal da cidade não dá para o contorno do Picado. No projeto que está no DENIT, o viagudo, a entrada principal da cidade é lá no contorno que vai ao Picado. A entrada principal da cidade, desde a licença daqui, tem o projeto que existe no DENIT. Quem é que está interessado por esse projeto e essa criação desse viagudo, eu não sei de onde ele está partindo, mas se a realidade é essa, é. E nós vamos criar a comissão para poder ir até o DENIT e para fiscalizar. No Picado e o TNM é só isso. Parabenizo a todos os estudantes que aqui estão presentes, meu grupo abriuado.